A coisa menos complicada de tudo o que aconteceu hoje foram as músicas que moram dentro de mim há muitos anos. O mais complexo e inusitado realmente é eu ser acompanhada por um cello, esse cello ser o maior cellista do Brasil, que saia do mundo nessa modalidade que ele escolheu de cello. Então eu estou feliz, vou dormir bem porque acho que foi uma boa aventura. Eu adoro as coisas que ela canta, tudo, tudo, tudo e com o Jaquim melhor ainda. Então eu quero deixar um grande abraço para ela, para todos vocês e tudo e falar que eu fiquei muito feliz. Coisas que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder contar quando quero. O que importa é ouvir a voz que vem do meu coração. Então eu quero deixar o meu coração. O que é ovoque que vem do meu coração. Obrigado.